Hoje eu vim dar uma dica bacana sobre a escavadeira R200 da Hyundai, uma máquina robusta e para todos os tipos de trabalho. Reforçada com caçamba de 1 metro cúbico, total resistência para aumentar sua produtividade mesmo em situações severas. Motor cumes 4 cilindros e bomba Kawasaki, com válvula de controle gerenciada eletronicamente, componentes que atuam em conjunto para gerar o máximo de economia. E por falar em economia, a R200 pode ser abastecida com todos os tipos de diesel, pois possui tripla filtragem. Assim, o combustível chega ao motor livre de impureza e preservando a vida útil do sistema de injeção. E não podia faltar equipada com bomba de abastecimento. Comodidade e facilidade na hora de abastecer o seu equipamento. Operação com alto rendimento e o máximo de economia.